A torcida comparece em peso. Mais de 2 mil pagantes. Fogos quando a equipe da casa, o Jaguaré, entra em campo. É a estreia do time no Capixabão 2007. O adversário é o Pinheiros, que vem de uma vitória. O Jaguaré dá o pontapé inicial na partida. O time da casa domina o jogo nos primeiros minutos. Mas o Pinheiros acorda e quase abre o placar. Numa cobrança, o Jaguaré desperdiça a chance de sair na frente. O Pinheiros não deixa por menos e aos 27 minutos chega com perigo ao gol do adversário. Mas quem abre o marcador é o time do Jaguaré. Aos 30 minutos, o camisa 10, Nado, marca o primeiro. O jogo fica tenso e é paralisado por quase 5 minutos. Dois membros da comissão técnica do Jaguaré são expulsos de campo. No segundo tempo, o Pinheiros vai para cima em busca do empate. Mas aos 7 minutos, pênalti a favor do Jaguaré. Marcelo Pelé cobra, manda do lado direito do goleiro e amplia o marcador. 2 a 0 para o time da casa. Mas a comemoração não durou muito. Aos 12 do segundo tempo, mais um pênalti. Desta vez, para o Pinheiros. Marcelinho Bambam cobra e diminui o placar. 2 a 1. O jogo volta a ficar tenso. Canu do Jaguaré também é expulso. Aos 30 minutos, o Jaguaré perde um gol incrível. O Pinheiros, com um jogador a mais, vai para o ataque. Marco Roberto perde a chance de empatar a partida. Com a vitória de 2 a 1, o Jaguaré assume a liderança da Xaviá do campeonato Capixaba, junto com o Pinheiros. Mas leva vantagem em cima do time verde e branco, no saldo de gols. Graças a Deus estamos na liderança, mas é só o início do trabalho. A gente tem muito que trabalhar ainda. E vamos ter tempo para trabalhar bastante. Só faltou mesmo o gol de empate. Acho que agora nós temos que trabalhar. Jogamos de gol para igual com o Jaguaré aqui. Mostramos que a nossa equipe tem capacidade de chegar para decidir o primeiro turno.